O vice-ministro Bonifácio Malcoli dos Reis atou declaração de que a preocupação pessoal saúdi será na lamentação do pagamento suplemento renumeratório nem responde de valor em torno do recém-valo. A pessoa pessoal saúdi será ameaça atuar a greve da atividade de serviços saúdi para enxergar a explicação de que parte é competente. Agora, se não é, mas agora é a reclamação, se não é, mas agora é o serviço regular. Mas a decisão política foi a categoria toda. A categoria é a primeira e a segunda e a segunda é o serviço normal, o serviço normal, o tratamento, a sala de emergência, a sala de internamento, o valor de custo remuneratório é de 20 dólares. Agora, se não é apoio logístico, administrativo, se não é 15 dólares. E não é decisão política, não é fute a nível nacional, barra tudo. Mas se compara, se não é o serviço, não é o serviço de segurança, não é, mas estamos lá, estou 400, estamos lá, estamos 300 e tal. Não temos que, durante isso, participe ativamente para a prevenção do Covid-19. Mas se a gente não tem que fazer isso, não tem que fazer isso. Mas se a gente não tem que fazer isso, não tem que fazer isso. Então, sempre que a gente tem que fazer isso. Se a gente tem que fazer isso, não tem que fazer isso. Isso é isso, não tem que fazer isso. Bonifacio Hateten, renumerador de aplicação para o pessoal saudável, não tem que fazer isso, não tem que fazer isso, não tem que fazer isso.